Pessoal, continuando aqui a nossa viagem pela estrada de Ilseu Jacinto. Olha só gente aqui, que bela paisagem desse lugar. Meu Deus do céu. Aqui já nós vamos continuar aqui, descendo aqui. Descendo essa estrada aqui, vai até para o Rio de Janeiro, como eu já falei em vídeos anteriores. Olha que beleza aqui na beira da estrada, gente. Lagoa linda e grande, enorme. Que local maravilhoso. Tem um cisne lá na ponta, mas eles são muito ariscos. Estão lá na pontinha da lagoa. Já estão ariscos. Estavam dentro da água, quando me viram já saí da água. Era na beirada lá. São muito ariscos. Olha que lagoa linda, gente. Olha aí. Beirando a estradão. Nós vamos continuar aí. Vamos andando aí, vamos curtindo, pessoal. Bem, pessoal, estamos a descer na estrada, né? A descer eu já sinto. Nós nos deparamos aqui com mais uma lagoa, gente. Beirando a estrada, olha que legal, pessoal. A sede é lá em cima. A sede da fazenda, né? Olha aqui que coisa bacana. A lagoa, embaixo, a montanha em cima. Que lugar bonito, hein? Paradisíaco, né? Pode-se dizer que sim, né? Olha a estradão aí. Essa estrada de seu Jacinto, gente. Que vem de Franca. Estou vindo de Franca, né? E vai até para Sinto Paulista. Como eu já disse, a gente vai até onde der aqui. Depois a gente volta outro dia, que é muita coisa para um dia só, né? É um vício que é muito longo, né, pessoal? Olha, gente, que legal, ó. Tem uma árvore ali, ó. As garças brancas ficam lá, ó. Não sei se dá para ver, está muito longe. Ela fica toda árvore, ó. Tem só uma lá na pontinha lá da praia, ó. Uma garça branca só. As outras estão com preguiça. Domingo à tarde, são quase duas horas da tarde. As garças não estão querendo nada, né? Olha lá. Algumas voaram. Olha lá. As viajantes, elas ficam... Olha que bonita aqui. Oh, caramba. Elas são muito espertas, né? Muito... Receosas. Aqui não precisaria tanto, porque... Não tem caçador aqui, né? Ninguém é doido de encaçar em um lugar desse aqui. Corre de ser preso, né? Certamente, né? Os fazendeiros não vão aceitar uma coisa dessa. E nem sequer a polícia ambiental. É lugar para curtir, para olhar. Agora nós estamos fazendo aqui, ó. Para ficar maravilhado com tanta coisa bonita. Olha ali a garça branca, gente, olha. Passando ali, ó. Passaram duas para lá. Aqui, ó. Proibido pescar. A garçona lá, ó. Ela não está voando, não. Ela ficou quietinha. Ei, Jesus amado. Olha ali que monte de garça. Olha, chegou um bando, olha, pessoal. Olha, que lindo, gente. Está quietinha aqui para mostrar. Olha lá na praia, lá. Na prainha. Que lindo, hein? Resolviu dar um show aqui para nós. Chegamos que elas estão lá, olha lá. Tudo na prainha, lá. A praia é delas. Que legal, hein? Lindo demais, ó, gente. É isso aí, gente. Vamos continuar aqui. Até mais. Bem, pessoal, vamos continuar aqui nossa caminhada. Mostrar mais uma vez aqui, pessoal. coisa linda de se ver e rara, né? Bem longe da cidade, né? Está longe de Franca aqui. Não sei quantos quilômetros, não, mas quase uma hora de viagem daqui a Franca. Cidade, né? Mais grande e bonita, né? Nossa cidade franca. Estamos longe da cidade, mas olha, gente. Isso aqui não pode ficar perto da cidade, não, senão acaba logo, né? É lindo demais, né? A natureza. É uma árvore, gente, não sei se dá para aparecer aqui. Cheia de garça branca, olha lá. Acho que fica, não sei se fica marmorizado, nada não para ver. Tem muita garça branca lá, olha. Não é pantaneiro que aqui está longe do pantanal. É garça branca interiorana. Ou paulista, garça branca paulista, do interior paulista. Essa que é a nossa garça branca aqui. Vamos andar mais um pouco, pessoal? Depois a gente volta para casa. Até mais, gente. Bem, pessoal, vou voltar daqui. Aqui dessa estrada maravilhosa que é a estrada de Seu Jacinto, né? Em Franca. Pertence ao município francano, né? É muito longa, gente. Eu vou fazendo aos poucos, que é muita coisa. Hoje eu vou parar por aqui, gente. Vamos curtir essa paisagem aqui. Vou marcar esse lugar da próxima vez, gente. Que eu vier aqui. Eu vou daqui em diante, né? Até para o de cima paulista, né? Interior paulista. Cidade vizinha de Franca também. Interiorzão paulista é muito rico e belo, né? Olha aqui, boizão aqui. Está cheirando o ar aí, olha. O que foi, rapaz? Olha. Ele dá uma cheirada no ar, fungado. Está querendo partir para cima, para morder. Para morder, para dar cabeçada. Olha o bichão. O outro está olhando longe lá. Gado bonito. Gado bonito. Gato sadio, né? Estradão, gente. Olha o estradão, que coisa linda. Tem uma montanha lá na frente de mata. Toda fechada de mata. Bonita demais. Acho que quero ver esse gado aqui. Acho lindo demais o gado, né? Só tem boi, só tem macho. Deve ser boi de engorda, né? Boi para vender para o matadouro, coitados. Vocês estão aqui para engordar, seus danados. Aproveitem agora, enquanto vocês não crescem mais, hein, rapaz. Descer é triste. Ninguém larga a mão de um bicho, né? É... Olha aí, rapaz. Ele veio até aqui, pertinho, ó. Ô, boizão, bonito. Bicho sadio. Ô, trem. Vou chegar perto de vocês aqui, eu me esqueço deles. Ô, bichão. Tudo enumerado, né? Tanto que eu fosse pertinho aqui. Já senti o cheiro, né? O cheiro da maldade, o ser humano não está com nada, viu? Eu acho que é verdade, nós não estamos com nada. Se a gente não comesse carne, você estava todo rio, talvez nem existisse também. Vai entender. Gente, olha só a paisagem. Desse local aqui. Cezerio Paulista, de Franca. Agora eu vou voltar, pessoal. Daqui até Franca é uma hora de viagem aí para as estradas de terra aí, ó. Eu adoro essas viagens. Por isso que eu venho, né? Hoje é um domingão, domingão da tarde. Agora são duas horas da tarde. É um solão gostoso aqui. Olha aí, pessoal. Vamos retornar e antes vamos ver mais uma vez essas belezas aqui, né? Casinha de sal ali. Tchau, rapaziada. Uh, isso que mansinha. Deixa eu chegar a pé dele, ó. Uh, bicho. Olha que legal isso, ó. A manada. É isso aí, pessoal. Agora nós vamos retornar para Franca. A partir daqui será a minha próxima viagem, gente. Até para São Paulo, se Deus quiser. Aí com essas imagens que nós vamos encerrar. Olha que legal, ó. Olha aí, gente. Vamos voltar aqui, ó. É isso aí, gente. Até mais. E aí, gente. E aí, gente.